MÚSICA Tome, 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 to Chachachacham Chachacham Desço você bemolinho Se eu te pego do ditinho Do jeito que eu tome E tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome A mão sua taradinho Chachacham Chachacham Desço você bemolinho E tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome amor, sua naranja Eba! Aconte pego do meu jeito, jeito que eu falei E tchá, 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 tchá Se você dizer que sim, pelo meu bolsacinho Tome, 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 to Chá 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 Deixo você bem morminho Se eu te preguro do ditinho Do jeito que eu tô vivo É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome A moço é nadadinho É chá 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 Quero pense bem morminho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tomi, 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 amor, sua dana Dança, menina, dança Que chupa, que chupa